Se eu quisesse ficar sozinho Isolado na minha casa Não quisesse o teu carinho E escolhesse voar sem asas Eu precisarei ouvir Olha como o sol Convida nosso rosto A fechar os olhos fortemente Te deixar contente à luz Saiba do poder que os olhos têm Mesmo bem fechados Podem ver o amor Quão quente está bem perto Tanto que nem se imagina Se eu pensasse em cabeça Um tiro Mergulhasse em fogo Em brasa Não pedisse por sua ajuda Estivesse Se eu quisesse No deserto da minha alma Eu precisarei ouvir Olha como o sol Convida nosso rosto A fechar os olhos fortemente Te deixar contente à luz Saiba do poder que os olhos têm Mesmo bem fechados Mesmo bem fechados Podem ver o amor Quão quente está bem perto Tanto que nem se imagina Quando tudo está perdido Sempre existe uma luz Quando tudo parece sem sentido Eu precisaria ouvir Que um simples sorriso Não pesa meia tonelada não Se eu pensasse nunca mais me divertir Eu precisaria ouvir Eu precisaria ouvir Olha como o sol Cadê? Nuvem que sombreia E se parece com Adivinha aí Te dou um bombom Passou Olha como o sol Convida nosso rosto A fechar os olhos fortemente Te deixar contente à luz Saiba do poder que os olhos têm Mesmo bem fechados Podem ver como o sol Convida nosso rosto A fechar os olhos fortemente Te deixar contente à luz Saiba do poder que os olhos têm Mesmo bem fechados Podem ver o amor Com quem te está bem perto Tanto que nem se imagina O amor Com quem te está bem perto Tanto que nem se imagina